Salve salve torcida verde, hoje eu trago mais uma notícia fresquinha do nosso verdão. O novo camisa 9, Uruguaio, celebrou o fato de estar numa equipe vitoriosa e forte. Sabemos que viemos a um clube ganhador, que toda partida temos que ganhar. Estamos nos preparando para o dia em que jogarmos, poder dar o máximo. Trataremos de nos adaptar da melhor maneira para estarmos preparados no dia em que for preciso. A respeito das funções em campo, o jogador de 26 anos afirmou, sou um jogador que se move muito no ataque, faço muita diagonal. Sempre ajudarei a equipe. Vou ajudar onde for preciso. Ele também comentou que, quando o verdão começou a se interessar pela sua contratação, conversou com Lucas Barrios, centroavante que passou pelo clube recentemente e estava com ele no Defensa Y de Justicia, a RG. Adquirido junto ao clube argentino em maio por 1,5 milhão de dólares, cerca de 7 milhões de reais, assinou contrato até 30 de junho de 2026 e é conhecido pelo apelido Labestia. Na atual temporada, marcou 9 gols em 19 partidas e vem treinando desde o anúncio da contratação. Tanto ele como López só poderão ser inscritos nas competições a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de julho, e poderão estrear no dia 21, diante do América MG. O novo camisa 18, argentino, falou a respeito da sua juventude, afinal, tem apenas 21 anos, mesma idade de outro jogador da posição no clube, Rafael Navarro. Posso ajudar mais em jogo aéreo, posso jogar um pouco mais atrás. Mas é estar à disposição, aprender muito. Aconteceu de eu chegar aqui jovem, e sinto que posso aprender muito com os grandes jogadores que tem o clube. Sei o que pode fazer Miguel, Marentiel. É um atacante enorme, que conseguia muitas coisas, e vou aprender um pouco com ele. É a primeira que vês que o jovem irá atuar longe do seu país. Formado na base do Lanús, era um dos grandes destaques da equipe, atraindo os olhares do Palmeiras neste ano. Anunciado em 16 de junho, custará aos cofres alviverdes 10 milhões de dólares, cerca de 49 milhões de reais, e sua atuação nos treinos tem sido elogiada. Bom esse foi o vídeo de hoje, qual sua expectativa para a estreia desses dois reforços, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri